Esse aí meus amigos do YouTube, do Mauro Sertanejo. Hoje aqui nós estamos aqui na cidade de Ipatinga, no Império Forramejo. Bateu um papo com esse patrão aqui, esse cara arrojado, corajoso, né Nilson? Boa noite, Nilson. Parabéns pela fé, casa lotada pra receber o Chonadão. E te parabenizar que você é o cara que acredita e tá sempre valorizando a música sertaneja, a pisadinha, regional e nacional hoje com o Chonadão aí, né? Boa noite, primeiramente. Obrigado a vocês, Amauri, sua equipe que tá aqui conosco. Max, Rodrigues e outros locutores, Vinícius Reis, agradecer todas as bandas presentes. É, a intenção hoje do Império Forramejo há dois anos, chegamos aqui, é construindo, reformando cada dia, adaptando a casa pra uma situação como essa. Um evento grande, o Chonadão parceiro nosso aí já de longas datas, já é a quarta vez que tá aí. No decorrer dos anos, dos meses, temos diversas bandas a tocar conosco. A próxima dia 20 agora é bonde sertanejo, nível nacional. Temos conversa com alemão do forró e outros mais. Zé Vaqueiro já tá com o contrato também assinado, Zé Vaqueiro estilizado. E a gente tá procurando inovar e trazer para o Vale do Aço o melhor que puder. Se depender de nós, da nossa empresa, a intenção é continuar fazendo sempre. É isso aí, Nilce. Eu, como frequentador, como usuário, como amante da música sertaneja, te agradeço, te parabenizo. E no nome do pessoal, faço muito vídeo aqui pra colocar lá no canal, o pessoal gosta. Eu sou um amante, eu sou o Chonadão e é nosso amigo há muitos anos. Então, te parabenizar mais uma vez, agradecer a atenção e o carinho que você nos acolhe aqui. Muito obrigado e sucesso que essa casa se permaneça por muitos e muitos anos aqui no Itaewana. Alegria em forma de música, em forma de dança, para essa população tão sofrida, né? Que com tantos problemas no dia a dia. E vem descansar e relaxar no Império Borromeiro. Principalmente, nós estamos aí vivendo um decreto municipal, um decreto estadual, no qual a nossa casa, a lotação dela é 1.300 pessoas, mas tem que respeitar o decreto. Até 650 pessoas. Fizemos diversos parâmetros de álcool gel. Adaptamos a loja, adaptamos a empresa. E a intenção do Império Borromeiro, a todos os meses, a todas as semanas que vem, é trazer atração para a cidade. Fazer esse povo ficar alegre, não tem confusão, não tem briga, é um ambiente familiar, investindo bastante no segurança. Graças a Deus, estamos aí com o Império Borromeiro de cara nova. A intenção nossa é fazer sempre, fazer bem feito e continuar fazendo, graças a Deus. É isso aí, parabéns, parabéns, agradecer o Nilson Almeida aqui do Império Borromeiro. E lembrar, ó, aqui, não toca motinha aqui, só toca modão, ó, é só modão. A Maurício Sertaneiro, o canal mais sertaneiro do YouTube. Um abraço, minha gente.